O nosso desafio hoje é na Barra da Lagoa, no leste da ilha de Florianópolis. Um refúgio onde a calmaria e a natureza dão show todos os dias. Mas é longe da água que esta história começa. Vamos primeiro conhecer o Evandro e a Vanessa. O casal é que vai ensinar a modalidade de hoje, o surf. O atual campeão brasileiro na categoria Subwave, Evandro Santos, promete que vai me fazer surfar já nesta aula. Então, vamos lá. Com equipamento e roupas ok, é preciso alongar. Depois de muito puxa dali, estica daqui, Evandro passa todas as orientações. Os dois pés sem paralelos, como eu estou aqui. Planta do pé toda na prancha. Parece não ter mistério. É só posicionar o corpo em cima da prancha. Com todas as dicas e dúvidas esclarecidas, partimos para o mar. A Barra da Lagoa é uma das melhores praias para aprender o esporte na capital. As ondas pequenas deixam o aluno mais seguro. Eu não vou mentir, não, que eu estou com um pouquinho de receio de entrar na água. Para mim é uma experiência nova, mas o Evandro falou aqui para a gente que é super tranquilo, super seguro. Precisa apenas tomar alguns cuidados. Que cuidados são esses? Principalmente com relação a deixar a prancha exposta na tua frente, que tu não pode deixar nunca entre tu e a onda. Então tem que estar sempre segurando e mantendo a prancha na lateral. E quando tu cair da prancha, né, por um acaso tu não conseguir se equilibrar bem e for cair, na hora de cair nunca mergulhar de cabeça, se jogue sempre de barriga ou de lado. Caindo, levantando com a mão na cabeça é suficiente para conseguir ter uma prática feliz. Na água o medo fica ainda mais forte, mas agora não dá para voltar atrás. Evandro fica ao meu lado o tempo todo, mas eu me posicionar na prancha? Bom, isso demorou um pouco. E quando consegui, olha só, atropelei a bandeira dos socorristas. Mas a regra aqui é não desistir. Cada aula como esta custa cerca de 70 reais e a compra do equipamento básico varia próximo a mil reais. Com um pouquinho de persistência, olha só, não fiz feio não. Cada hora da atividade gasta quase 400 calorias. Além do contato com a natureza, a saúde fica em dia e para mim ajudou a superar o medo. O surf, ele é uma atividade física completa, né? Trabalha desde a mente, como tu deve ter relaxado total depois de sair da água, como físico. O surf, ele trabalha desde a ponta do pé até os músculos faciais. Não sei se tu percebeu, cada onda que tu pega é uma expressão facial diferente, né? Então, a gente pode se dizer que ele é um esporte completo, né? Trabalha o corpo inteiro, trabalha a força, flexibilidade, equilíbrio. A pessoa tem que ter muito equilíbrio e a saúde para o coração, né? E na despedida, até a preta, cachorra do casal de professores deu o ar da graça. Uma prova de que força de vontade é suficiente para enfrentar as ondas e deixar o corpo em dia. Free, free, free.